Depois que eu comprei a AK-47 Blue Jam com o Crown foil na madeira e raspei fora aqueles três adesivos feios da Team Liquid, eu decidi que estava na hora de colocar no meu inventário uma faca com skin Blue Jam. Então, hoje, apresento pra vocês a minha Talon Blue Jam. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. Eu já queria um skin Blue Jam de faca há bastante tempo pra completar o meu inventário no CSGO com alguma luva azul, podendo ser aí a Super Conductor, que eu já tive por algum tempo, ou então agora Cobalt Skulls, que acredito que também é uma combinação muito top, e também a lua vice, que fica bonita, né não? E enquanto a gente não tem aí Talon Esmeralda, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, você pode assistir depois desse daqui. E eu acho que a Talon Esmeralda vai ser muito bela, assim como a Butterfly Esmeralda. Porém, de qualquer jeito, enquanto a gente não tem aí Talon Esmeralda, na minha humilde opinião, a Talon Blue Jam é a mais bonita de todas. E é claro que uma Talon Blue Jam Tier 1, Rank 1, Rank 2, custa mais do que uma Talon Safira também. Então, geralmente tudo que é muito caro, tem um motivo por trás, né? E pode ser a beleza. É claro que eu não peguei nenhuma Talon Blue Jam ultra rara, até porque a K47 Blue Jam que eu peguei não é uma 661 Scar Pattern, é uma outra, né? O Pattern 760, então eu acho que se eu for pegar uma 661, aí eu pego uma faca Blue Jam top, tá ligado? Pra combinar com o kit aí, e quero sugestões inclusive, eu peguei primeiramente uma Talon pra ver como é que é, pra sentir um pouco, mas eu acho que eu vou gostar mais de Carambites Blue Jam. E vamos ver aí o que o futuro vai reservar pra gente. É, realmente, eu tô afim de pegar umas facas mais raízes, né? Umas Carambites M9s, porque agora o meu inventário tá meio Nutella, né? A Butterfly, a maioneta que fica jogando pra cima. Então, acho que uma faca mais raiz aí, uma Carambite, ia ser legal. E também mais facas Talon, porque eu gosto sim das Talons aí Doppler, tá? Eu acho que a Talon Ruby é linda, a Talon Safira também é linda. Só que eu tenho alguma coisa contra a Talon, porque eu não gosto muito da animação dela, primeiramente. Acho que, sei lá, é muito igual a animação da Carambite. E também porque a Talon, pra mim, fica num canto da tela onde eu não consigo enxergar direito a faca. Ela fica num canto da direita. Ué, o que é que eu vivi? Enquanto baioneta, M9, fica no meio da tela. Então, acaba dando uma sensação de que a faca é um pouco maior. Acredito também que hoje, as Butterflies estão valorizando um pouco mais do que as Talon. E por quê? Porque a gente teve aí, recentemente, também, uma nova caixa que tá dropando o Talon, que é a caixa Prisma 2. Ou seja, se tá gerando novas Talons aí pro mercado e a demanda não tá aumentando, pode ser que o preço se mantenha estável ou até caia, né, ao longo do tempo. Então, esse é um item que não vai ficar muito tempo num eventário, não. Vocês, em breve, vão ter que se despedir dessa Talon Blue Jam. Mas, ela vai embora pra abrir espaço pra uma skin mais rara do que ela. E eu ainda não sei qual é. Eu tô procurando e não sei se é o momento certo ainda pra lançar uma braba dessa. Porque tem outras skins que, no momento, eu quero pegar. E, basicamente, uma faca dessas, uma Blue Jam Tier 1, muito top, assim, é muito cara, saca? Inclusive, no vídeo onde eu mostrei o inventário mais caro do mundo, eu mostro pra vocês uma faca lá que, mano, é uma canambit Blue Jam que o negócio é caro, hein? Vou falar pra vocês. É coisa aí de, sei lá quantos mil dólares, 80 mil, 100 mil dólares, não faço nem ideia. Ah, sem contar também que essa Talon fica muito top com a Op Gangner, que é uma Op que eu tô gostando bastante de usar. Ela tá sempre presente aí no meu kit TR. E eu não tô jogando muito CSGO ultimamente, não, porque eu tô esperançoso aí pra ser C2. Tô jogando um pouco de Valorant também, não vou mentir pra vocês, não. Então, quando eu tô jogando outro FPS, eu acabo me distanciando um pouco do matchmaking do CSGO. Por quê? Bom, matchmaking do CSGO, 64 tick rate, né? Uma bosta. Então, se eu jogo CSGO hoje, eu só jogo 128 tick rate. E se eu jogo CSGO, né? Se eu tenho tempo pra jogar CSGO, eu acabo nem gravando pra vocês, porque é um conteúdo que não tá encaixando muito hoje no canal. De qualquer jeito, eu sei que muita gente quer CSGO competitivo aí no canal. Então, pô, se você tá afim, deixa o comentário aí que era o CSGO competitivo, beleza? E já que a gente tá falando de CSGO competitivo, vou fazer um sorteio aí pra vocês, tá? De um Dr. Romanov. Vai estar no comentário fixado. É só você participar. E boa sorte. Daqui 24 horas, volta aqui, que eu vou revelar o vencedor. Tô tentando fazer sempre sorteios legais aí pra vocês. Às vezes, eu esqueço, gravo um vídeo na correria. Então, vou tentar sempre compensar nos vídeos abrindo caixas. São os vídeos aí que eu posso distribuir uma quantidade grande de skins aí pra vocês. Então, confere sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like aí embaixo, ativa as notificações pra você receber realmente todos os vídeos, vir correndo, postar o seu comentário fiel, deixar o seu like. E confere também o link da descrição, tá? O primeiro link da descrição é o Skin Club. Todo mundo que estiver depositando aí durante esses próximos 30 dias, eu vou selecionar aleatoriamente. Vai estar participando automaticamente de sorteios de diversas skins, tá? Realmente, são presentes que eu vou enviar pra vocês. Eu vou puxar a lista de todos os depósitos e distribuir alguns presentes, tipo o Papai Noel das skins, tá ligado? Clica num dos vídeos aí da tela. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!